Vem pro Armazém de Minas Mix porque ó, muitas novidades, não param de chegar a mercadorias, né Rosi? Gente, é tudo escolhido a dedo pra vocês, então tem muitas coisas lindas, nós temos mesas, sofás, olha essas poltronas, Simone, muita coisa legal mesmo. Tem a linha pra varanda gourmet também, show de bola com corda náutica e também tem a novidade que tá chegando, hein? Armazém de Minas Mix chegando no parque, são domingos 18, 19 e 20 de agosto, então você também não pode ficar fora desta inauguração. Com certeza, e são muitas ofertas que a gente te mostra agora. Mesa com azulejo toda em madeira, vai ficar linda na sua varanda gourmet, tampo com azulejo vintage, por apenas 12 vezes de 115 reais, é a mesa de 1,20m, viu gente? A partir de 12 vezes de 115 reais. Barato demais, agora o sofá Moscou tem também. 2,04m, retrátil, sem caixa atrás, braços slim, por apenas 12 vezes de 299 reais, eu tenho pronta a entrega pra você. Agora o papai merece todo o conforto, né, Rose? Olha o dia dos pais chegando, gente, ela toda estofada, reclinável, é um presente perfeito para o seu pai, por apenas 12 vezes de 140 reais, você pode ter essa linda poltrona, dá pro seu pai, hein? E as novidades das mesas, né? Pois é, Simone, estilos toda em madeira e também tem com tampo laqueado, sem contar essas cadeiras estofadas lindas e confortáveis, vem conferir as nossas peças. Com certeza, agora essa mesa vende demais. É a Laís, 1,17m por 90, mais as quatro cadeiras, em madeira de equitibá, tampo cor off-white, todo laqueado com vidro sobreposto por 12 vezes de 319 reais. Preço excelente, aqui você encontra diversos produtos, a pronta a entrega, vai namorando e tem o Balcão Ilha, que eu sou apaixonada. Dois em um, de um lado o Balcão e o outro o Buffet, pés Luiz 15, uma peça super funcional e charmosa, temos outras opções de cores, a pronta a entrega pra você, por apenas 12 vezes de 359 reais. Vai passeando pela loja, porque a gente vai chegar numa oferta muito especial pra você, aliás, são muitas opções, vou falar de sofá fofão. 2,10m, ele é retrátil, reclinável, pilotópico, espuma D26 Soft, por apenas 12 vezes de 224 reais, eu tenho pronta a entrega pra você. Mais uma dica pro papai, né? Ah, é a Valentina, revestimento em linho, encosto e assento estofados, com muito conforto, por apenas 12 vezes de 115 reais cada. Viu só, gente? São muitas ofertas pra você aproveitar, eu quero que você entre lá no Instagram e aproveite, arroba armazém Minas Mix, né? É isso mesmo, Cí, ó, nós temos lojas na Lapa, Coreolano 736, no Parque São Domingos, Inácio Luiz da Costa, número 516, aberta de domingo a domingo. E aqui no Tatopé, Francisco Marengo 237, também do ladinho do Metrocarrão, aberta de domingo a domingo. Gente, tem muita novidade chegando pra você, tudo a pronta a entrega. Isso é demais, inclusive, loja nova no Parque São Domingos, inauguração 18, 19 e 20. É isso mesmo, espero você lá. Vem cá.